O que o católico pode ler, ver e ouvir? Eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Católico não é uma pessoa qualquer. Ele é um seguidor de Cristo e, portanto, ele é diferente das pessoas que resolvem seguir o mundo. Olha, os católicos lá no início do cristianismo, lá com São Paulo, São Pedro, no tempo dos apóstolos, eles tinham isso muito claro para eles. Hoje em dia está tudo muito confuso, as pessoas confundem, acham que é tudo a mesma coisa, não é. Ser seguidor de Cristo é muito diferente de uma pessoa comum do mundo. Então, o que serve para eles lerem, verem e ouvirem não serve para nós. Todo bom católico sabe que essa vida é passageira. Nós estamos nesse mundo de passagem rumo ao céu ou rumo ao inferno. O destino final depende do que nós buscamos e fazemos. Não vale a pena ver, ler e ouvir nada que te leve para longe de Deus. Ao contrário, você precisa pensar sempre em Jesus, em Nossa Senhora, em Deus, porque, afinal, é com eles que nós queremos passar a vida eterna. Então, você precisa chegar ao seu coração, à sua mente, à sua alma, a eles, e se interessar pelas coisas do nosso Pai, que está no céu. Olha, vejam o que duas doutoras da igreja e uma teóloga da igreja, que são santas, disseram. Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, nos advertia sobre os perigos dos livros da literatura para as crianças e os jovens. Santa Gertrudes, a grande, que era teóloga da igreja, gostava muito de estudar literatura, história, línguas e ciências naturais. Um dia, ela viu Jesus, que lhe mostrou que ela perdia tempo com as leituras do mundo. Daí em diante, Santa Gertrudes dedicou todo o seu tempo a ler a Bíblia Sagrada e os escritos dos santos padres, especialmente Santo Agostinho e São Bernardo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja, um dia entrou na Biblioteca do Carmelo. Era uma biblioteca grande, cheia de livros. Santa Teresinha olhou para todos aqueles livros e disse assim. Ainda bem que eu não li tudo isso, pois teria que esquecer de tudo para me lembrar só de Jesus. Assim, procure ver, ler e ouvir as coisas que falam de Deus. E se afaste das coisas do mundo, aquelas que te afastam de Deus. É uma mudança radical de vida, mas o céu vale a pena. Paz e bem. Olha, o apostolado Nossa Senhora de Fátima tem três web TVs diferentes. É a TV Nossa Senhora de Fátima. Nós temos também a TV Criança Católica, que é uma TV de evangelização para as crianças. E nós temos também agora a TV Super Legal, que é uma TV de educação católica. Ela só tem vídeo com a moral católica para as crianças com aventuras bem legais. E nós voltamos a produzir mais episódios para essa TV. E nós precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho. Porque tudo custa muito caro, né? Essa parte de divulgação, equipamento, pagar os domínios, hospedagem na internet. Tem muita coisa que a gente paga e que custa muito caro. E nós precisamos, então, da sua ajuda. Entre no site do apostolado, que aparece na descrição do vídeo. E doe o quanto você puder para ajudar essa obra. Até se você puder se tornar um padrinho ou madrinha da nossa obra. Doar aí dez, vinte reais todos os meses ou até um pouco mais. Se inscreva lá que tem um botão especial para isso. Você pode cancelar a hora que você quiser. Mas você vai estar ajudando a evangelização. Porque nós estamos aqui para denunciar, anunciar, formar os adultos. E também formar as crianças levando para o caminho de Jesus. Que hoje são hiper, super atacadas. Então ajude o nosso trabalho a continuar. Deus te abençoe.